Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar sobre a minha indignação, sobre o caso Henri Borel, que chocou muito a mim, chocou muito o Brasil e o mundo, porque a gente se espera que um médico, ele seja formado para proteger vidas, que ele seja formado para salvar vidas e não para matar. Aquela criança na mão daquele monstro sofreu desde fevereiro, sofreu, ele foi muito agredido psicologicamente e ele sofreu torturas também de fevereiro até março, dia que ele morreu. Então fica aqui minha indignação, minha indignação por ser vó, minha indignação por ser professora, por ter vivido tanta coisa dentro de sala de aula, como que crianças que contavam para mim que estavam sendo estupradas pelos pais e a mãe não acreditava. Crianças que chegavam em casa com o olho estourado, com veias estouradas no olho porque a mãe deu um murro e a supervisora ou a diretora falava que não adiantava chamar o conselho. Crianças que eram espancadas pelos pais por causa de uma desobediência que é uma coisa natural no ser humano. Na criança, no adolescente, é normal desobedecer, é normal dar birra. Nenhum animal merece ser espancado, nenhum animal merece um chute, nenhum animal merece uma paulada. Gente, pelo amor de Deus, onde que está o ser humano? Onde que está Deus? Meu Deus do céu! Quantas crianças estão sofrendo abusos sexuais? Quantas crianças estão sendo agredidas por madrastas, por padrastos, por avós, por tios, por tias? Pessoal, nós, adultos, devemos respeitar o tempo da criança. Nós, adultos, devemos amparar, devemos apoiar, amar, cuidar, proteger. Nossa missão aqui no mundo, nossa missão aqui nessa terra é essa. Nós viemos a esse mundo para proteger o menor, proteger o desprotegido. Pessoal, eu já vi mãe bater, quase espancar o filho, porque o filho deixou um prato cair na hora de lavar uma vasilha. Deixou um copo cair no chão. Gente, às vezes aquilo ali acontece até com o adulto. A pessoa, às vezes, naquele momento, não tem uma coordenação motora, por um motivo ou outro, deixa alguma coisa cair no chão. Já é caso da mãe gritar, da mãe espancar. Eu não vou dizer que eu nunca errei, eu já errei. Eu já errei com meus filhos, eu já errei. Até às vezes com aluno. Mas a gente precisa voltar atrás, pedir perdão para Deus. E recomeçar uma vida nova. Vamos proteger nossas crianças, vamos amparar. Quantas avós não acreditavam quando a gente chegava nelas e contava que o filho delas estava abusando sexualmente da neta. Quanta mãe não acreditava que o próprio marido estava abusando da filha. Aconteceu comigo, gente, como professora. Da criança, da adolescente me contar isso e a mãe não acreditar. Aconteceu de eu morar na casa com um adolescente. A adolescente pegava um ursinho que o namorado dava, ursinho de pelúcia, amarrava um barbante no pescoço e pendurava ele no telhado. Aquilo era um sinal de que alguma coisa estava errada, de que alguma coisa estava acontecendo com ela. Ela não me contava, mas o que eu fiz? Eu conversei com o namorado dela e o namorado dela falou para mim. Ela se abriu comigo, o avô dela violentou ela. A família não acreditou. A família não acreditou nessa adolescente. Essa adolescente virou lésbica. Outro fato que aconteceu, eu tive um namorado que dentro da casa dele, a menina era rebelde, a menina xingava ele, tá? Chegava no ponto que ele jogava a menina na cama, pegava os pés da menina, juntava a mão para trás assim da menina e com a outra mão ele esmorrava a cara da menina. Fui no conselho tutelar, denunciei ele. Larguei ele e incidei a menina o caminho do conselho tutelar. Para quando acontecesse isso, ela fosse lá denunciar o pai. Aí, porque a mãe também dava apoio para o pai. A mãe falava para mim assim, por mim ele pode matar, ele é pai. Gente, aonde que está Deus? Onde que está o mangamento não matar? Aonde que estamos? Que mundo é esse? Que violência é essa? Vamos amar nossas crianças, vamos colocar no colo, cuidar, ter paciência. Educar, sim. Vamos educar. Não na hora da raiva. Quando passar aquela raiva. Quando passar aquela raiva, você põe de castigo, tira uma televisão, conversa e explica, mas com calma. Não, não com espancamento, quase arrancando a pele da criança ou do adolescente, não. Nós temos que ter amor. Eu não quero mais dar aula. Eu não quero mais ser professora. Porque a gente vive coisas terríveis. E a gente fica de mãos atadas. A gente não pode fazer nada. Você fala com o diretor, o diretor fala assim, não, não adianta. Não, já chamei esse pai. Já chamei essa mãe. A mãe não acredita. Ah, já está no conselho. Então, eu vou ser professora para quê? Se eu não posso denunciar nada? Não é verdade? Então, gente, vamos fazer, dar mais atenção às nossas crianças, aos nossos adolescentes. E pedir ao Deus, ao nosso pai, que proteja as crianças do mundo inteiro. Proteja as crianças do Brasil. Que elas deixem de ser agredidas, deixem de ser torturadas, deixem de ser estupradas, deixem de ser violentadas. Que Deus coloque anjos ao redor dessas crianças. E que Deus traga esperança para o nosso Brasil. É isso que eu desejo. E você que é pai, você que é mãe, não corrija na hora da raiva, não. É um pedido que eu faço. A hora que a sua criança, o seu adolescente, fizer uma coisa errada, deixa aquilo passar. Vai dar uma volta. Espera. Espera a hora certa. Na hora certa, você vai chamá-lo. Vai sentar com ele. Na cadeira dessa aqui. Puxa a cadeira. Senta. Tenha uma conversa com ele. Uma conversa de mãe pra filho. De pai pra filho. Olho no olho. E coloque a sua educação para ele. Eu agradeço a todos que são inscritos no canal. Quem não é inscrito, se inscreva. E ative o sininho. Vocês desculpem, o vídeo hoje foi um pouco diferente, mas é necessário. Muito necessário. Porque o que a gente planta hoje é o que nós vamos colher amanhã. Então, nossas crianças, nossos adolescentes, é a nossa esperança de um futuro melhor. Beijo no coração.